Como fazer alongamentos para síndrome do túnel do carpo? Fazendo alguns alongamentos de pulso. Faça o alongamento da prece. Alongamentos isolados não resolvem um problema no túnel do carpo, mas podem ajudar a aliviar os sintomas moderado em combinação com tratamentos eficazes. O alongamento da prece pode ajudá-lo a aumentar o fluxo sanguíneo para o nervo mediano. Experimente fazê-lo para aliviar a dor no túnel do carpo rapidamente e para diminuir as sensações de dormência e formigamento. Comece mantendo as palmas das mãos pressionadas uma contra a outra à frente do peito, abaixo da altura do queixo. Lentamente. Desça as mãos. Ainda juntas. Para baixo. Mantendo-as perto da barriga. Quando você sentir um alongamento moderado, mantenha essa posição durante 15 a 30 segundos. Repita esse passo de duas a quatro vezes. O alongamento não deve causar nenhuma dor. Se você sentir um aumento na dor, na dormência ou no formigamento presente nas mãos. Interrompa o exercício e consulte o seu médico ou fisioterapeuta. Alongue o flexor do pulso. Alongar esse músculo pode ajudar bastante. Comece esticando um braço para frente, paralelo ao chão e com a palma da mão voltada para o teto. Com a outra mão, dobre os dedos para baixo rumo ao chão. Quando você sentir o alongamento. Mantenha a posição por 15 a 30 segundos. Troque de braço e repita esse exercício de duas a quatro vezes. Se não for possível, alongar o braço por completo. Você também pode realizar esse exercício com o cotovelo ligeiramente flexionado. Alongue o extensor do pulso. Estique um braço para frente. Paralelo ao chão e com a palma da mão voltada para baixo. Com a outra mão. Dobre os dedos para baixo. Quando você sentir o alongamento. Mantenha essa posição por 15 a 30 segundos. Troque de braço e repita o exercício de duas a quatro vezes. Se não for possível, alongar o braço por completo. Você também pode realizar esse exercício com o cotovelo ligeiramente flexionado. Faça círculos de pulso. Esse exercício pode ajudá-lo a diminuir a tensão nos dedos e nos tendões flexores. Serre os punhos e solte os dedos indicador e médio. Apontando-os para a frente. Com os dois dedos. Desenhe cinco círculos em sentido horário e... A seguir. Cinco círculos em sentido anti-horário. Alterne as mãos. Repetindo esse exercício três vezes com cada uma. Aperte uma bola com a palma da mão. Aperte uma bola de tênis ou produto similar para aumentar a mobilidade de seu pulso. Usar uma bola de pressão ou anti-estresse também é útil a aliviar a dor no túnel do carpo. Além de aliviar o estresse. Aperte a bola sem fazer muita força durante cinco segundos e solte. A seguir. Passe-a para a outra mão e continue a troca. Se não tiver nada para apertar. Serre o punho e mantenha-o assim durante cinco segundos. Relaxe a mão e repita o exercício cinco vezes. Passe para a outra mão e repita. Se a bola de tênis for muito dura. Tente usar uma bola anti-estresse macia ou um pouco de argila. Faça rosca punho. Ou pajé. Com pesos para exercitar o pulso. Você pode ajudar a fortalecer os pulsos e aliviar a tensão presente com alguns tipos de rosca para. Antebraço. Pegue algo leve. Sendo uma latinha de comida uma boa opção para começar. E segure-o com uma mão. Deixe a mão para fora da borda de uma superfície. Como um banco. Uma mesa ou o seu colo. A palma da mão deve ficar voltada para baixo. Mantenha o antebraço apoiado sobre a superfície durante todo o exercício. Lentamente. Eleve o pulso. Mantenha a posição por um instante e desça-o no mesmo ritmo. Repita esse exercício dez vezes. A seguir. Gire o braço até que a palma da mão esteja voltada para cima e faça mais dez repetições. Você também pode usar um elástico de resistência de forma semelhante. Coloque o antebraço sobre uma superfície. Como um banco. Uma mesa ou o seu colo. Mas permitindo que a mão saia da borda. Põe a outra extremidade do elástico no chão e firme o de baixo do pé. A seguir. Complete as roscas. Você pode ajustar a tensão do elástico aumentando ou diminuindo o comprimento dele. Alongando com dedos e polegares. Abra os dedos. Se você comprovadamente sofre com a síndrome do túnel do carpo. Exercícios isolados não melhoraram muito os sintomas e não substituíram outros tratamentos. Você talvez descubra que alongamentos ajudam a diminuir a dor e a tensão até certo ponto. Caso os sintomas não sejam muito graves. Você pode esticar os dedos e cerrar o punho para relaxar os ligamentos presentes na região. Consequentemente. Isso pode aliviar a tensão dentro do túnel do carpo. Com os braços relaxados ao lado do corpo. Estique os dedos para fora. Distanciando-os uns dos outros. Mantenha esse alongamento durante 5 segundos. Relaxe as mãos e os dedos. A seguir repetindo o alongamento. Repita esse exercício 4 vezes. Estique os dedos e cerre os punhos. Em pé. Coloque ambos os braços à sua frente com as palmas das mãos para baixo e paralelas ao chão. Estique os dedos para cima. Fazendo um sinal de pare. E mantenha-se assim durante 5 segundos. Relaxe os dedos para baixo. De modo a colocá-los novamente paralelos ao chão. Aperte os dedos e cerre o punho durante 5 segundos. Relaxe a mão. A seguir. Dobre os pulsos para baixo por mais 5 segundos. Alongue ambos os pulsos e relaxe os dedos. Repita esse exercício 10 vezes e deixe os braços caírem soltos ao lado do corpo. Balançando-os ligeiramente. Faça um alongamento de polegares para cima. Feche a mão e mantenha o polegar apontado para cima. Aumente a tensão da mão e do punho para evitar que o dedo se mova. A seguir. Pegue-o com a mão livre e puxe-o para trás com suavidade. Mantenha a tensão durante 5 segundos. Relaxe e repita esse exercício 5 a 10 vezes com cada mão. Alongue o polegar debaixo da mão. Outra forma de alongar o polegar começa com a mão à sua frente. Estique os dedos para fora e mantenha a palma da mão voltada para baixo. Dobre o polegar debaixo da palma da mão e tente tocar a base do menor dedo. Conte até 5 e solte. Repita esse exercício 10 vezes com cada mão. Use elásticos para um exercício de resistência. Resista ao elástico para desenvolver a força nos tendões flexores. Para isso, basta colocar pequenos elásticos em todos os 5 dedos e buscar flexiona-los bem para exercitar. Os tendões flexores no túnel carpal. Você pode dar duas voltas para diminuir o elástico e aumentar a resistência a fim de fortalecer os músculos enfraquecidos da mão. Também é possível colocar o elástico apenas em volta dos dedos polegar e indicador ou de outros. Dois dedos de sua preferência. Estique os dedos e relaxe-os logo em seguida. Faça cada movimento durante um minuto ou até você sentir a fadiga muscular. Não exagere. A resistência precisa ser desenvolvida gradualmente. Pare o exercício e consulte um médico ou fisioterapeuta se você sentir a presença de mais dor. Dormência ou formigamento. Alongando braços, pescoço e ombros. Traga um braço para trás das costas. Você pode aliviar a tensão no pescoço e nos ombros esticando um braço. Flexionando-o em um ângulo de 90 graus. Para trás das costas. Levemente. Gire a cabeça para o lado oposto até sentir o ombro se alongar. Gire a cabeça para a esquerda se você estiver dobrando o braço direito. Você sentirá o alongamento no ombro direito. Conte até 5 e relaxe. Repita esse exercício 3 vezes e repita com o outro braço. Isso pode prevenir o surgimento de alguns sintomas da síndrome do túnel do carpo. Alongue gentilmente o seu pescoço. Você pode alongar com cuidado o seu pescoço para aliviar as tensões presentes no local caso sinta Algum incômodo associado com o túnel do carpo ou com lesões por esforço repetitivo. Mantenha as costas eretas e posicione a mão direita sobre o ombro esquerdo. Pressione o ombro direito para baixo e Lentamente Baixe a cabeça para frente e para a direita. Mantenha esse alongamento durante 5 segundos. A pressão precisa ser suave. Solte lentamente e repita o alongamento do outro lado. Faça um alongamento encolhendo os ombros. De pé e com os braços relaxados ao lado do corpo. Levante os ombros. Force os ombros para trás. Na sequência, alongue-os e desça-os com cuidado. Permaneça nessa posição por alguns segundos e traga os ombros para a frente. Este é um alongamento completo e eficiente para os ombros. Todo o movimento deve levar aproximadamente 7 segundos para ser realizado. Alongue as mãos e os cotovelos contra a parede. Você pode realizar esse alongamento para fortalecer os músculos dos braços que ficam entre o pulso e a porção interna do cotovelo. O alongamento aumenta a mobilidade e dá apoio para a região do pulso à frente de uma parede. Eleve o braço até deixá-lo paralelo ao chão. Coloque a palma da mão contra a parede com os dedos para cima. Se você não sentir o alongamento, incline-se levemente em direção à parede. A seguir, conte até 30 e solte. Repita esse exercício 3 vezes com cada braço. Para um alongamento mais profundo, Mantenha a palma da mão com os dedos voltados para baixo.